Esse é o herói, tô pensando em dar um culinário pra conhecer. Tô pensando no culinário. Tô esperando chegar o prédio dele pra botar o tropédio dele também no kimono, acho que em botações no mesmo. É foda bem, foda bem. Vós? É, tava lá filmando. Ah, beleza. Então de volta aí pra ser justo, galera. Volta pro campeonato. Olá! Bom retorno! Esse aí também, ó. Parabéns! Vamos com o Marcão. Vai cair nos campeonatos esse ano aí, Marcão? O cara já botou lá... Aquele que treina com o Betinho disse pra ele já ter um interno.